Bem-vindo ao Magazine Holistic, nesse vídeo a gente vai falar da coifa de parede cadência 60 cm, 4 bocas, com vidro curvo 3 velocidades gourmet CFA 361, 110 volts. Esse modelo de coifa possui alta tecnologia, além de ser seguro e eficiente, ideal para fogão de Ocugtop de 4 bocas, 60 cm de largura. Ela tem dupla função, exhaustor que direciona o ar para o exterior, depurador que filtra o ar por meio de um filtro de carvão ativado e direciona novamente para dentro da cozinha. Então se você quer adquirir uma dessas, clica no link que está na descrição do vídeo, que você vai ter acesso online a nossa loja virtual, vai poder pagar no boleto ou no cartão e receber diretamente na sua casa. Então clica lá, entra no site e faça já a sua compra. Então clica lá, entra no site e faça já a sua compra.